Você vai conhecer agora cinco personagens da maior tragédia provocada por um incêndio no Rio. A tragédia do edifício Andorinha. Foram cinco horas de fogo e pânico. Mais de mil pessoas estavam no prédio, a uma e meia da tarde desta segunda-feira, quando o fogo começou em uma tomada elétrica no nono andar. Vinte e uma pessoas morreram. Mais de cinquenta saíram feridas. A tragédia revelou um exemplo de coragem e solidariedade. O exemplo deste homem, Eugênio Lira Neto, trinta e cinco anos. Eugênio já tinha conseguido escapar do fogo, mas decidiu entrar novamente no prédio para salvar outras pessoas e morreu. Ele era advogado e teve uma carreira marcada pela incansável defesa dos direitos humanos. O fogo destruiu totalmente os últimos cinco andares do prédio. Lá dentro, na luta pela sobrevivência, cada um buscava desesperadamente uma saída. Este homem, por exemplo, conseguiu se salvar descendo cinco andares pelo cabo do elevador. Dilson, você não tinha nenhuma outra alternativa? Não, não tinha. Tinha fogo demais, fumaça e só tinha uma saída. Essa aqui. Do lado de fora, esperando o socorro, estas pessoas assistiram aos momentos mais dramáticos do incêndio, quando uma mulher e um homem se jogaram. Esta que está acenando no alto do vídeo é Marluce Pereira, secretária, casada, um filho. Ela conseguiu escapar do fogo por aqui, com mais três pessoas, arrebentando a porta de vidro do elevador no décimo primeiro andar. Nós quebramos aquilo e entramos por dentro do poço do elevador, atravessamos e passamos para o outro lado, por dentro do poço. Treze pessoas morreram porque a porta que leva ao terraço estava trancada a cadeado. A porta é de ferro. Cláudia Guiarone, que estava dando aula de inglês no décimo segundo andar, também buscou a saída pelo terraço e teve mais sorte. Em vez de ter pego aquela porta, eu fui pelo outro lado, pelo basculhante do outro lado. Antônio Nepomuceno, de 75 anos, também conseguiu escapar pelo terraço. E viveu momentos dramáticos na hora em que o helicóptero tentava descer. Cinco pessoas estavam com ele. Uma das pessoas conseguiu apanar o helicóptero, mas para o restante já agravou a situação, porque o helicóptero agitou o fogo. Mas nisso caiu uma corda no meu ombro. Não sei da onde, mas sabia que era uma corda, que eu botei a mão. Aí eu corri e ainda tinha um gancho, peguei e meti um gancho na murada e disse para o outro prédio vizinho. Para o prédio vizinho. E ia ter mais ou menos os três andados. Fui descendo pela corda, descendo pela corda, a terra baixa, eu me salvei.